Olha quem voltou, o especialista da USP é o mesmo. Olha, a verdade ela sempre impera, tá? Seja bem-vindo ao nosso jornal. E vamos para a nossa principal manchete de hoje, até porque o pessoal encheu meu direct no Instagram dizendo que tinha muitos capitalistas se aproveitando da situação. Vamos ver, tá bom? Vamos lá. Olha, chuvas atingem o Rio Grande do Sul e capitalistas se aproveitam da população. Pelo que eu sei, não foi bem uma chuva, tá? Foi uma garoazinha que deu lá. Olha, eu não sei por que o pessoal insiste nessa matéria, gente. Oi. Ah, tá, entendi a produção. Tem denúncia, então. Então tem denúncia, então vamos para a denúncia, né? Então, diante dessa chuvinha que passou no sul meio, sabe? Essa chuvinha que passou no sul, ela chegou de surpresa e a nossa equipe apurou diversas denúncias. Mas uma delas me deixou de queixo cair. Um horror, tá? Os nossos repórteres apuraram que alguns malditos opressores, tá? Malditos, se juntaram num condomínio aeronáutico de luxo, sabe? Aqueles tipos de lugares que só a burguesia, sabe? Aqueles mais altos, assim, frequentam, sabe? Ai, que nojo, tá? Esses malditos tiveram a capacidade de criar o que dizem ser um movimento, tá? Que o nome já, ó. Chave da Terra e Piu, tá? É o tal de Asa Solitária, tá? Ele usa os seus luxuosos jatinhos, sabe? Aqueles helicópteros top, assim, para levar meia dúzia de coisas para o Rio Grande, tá? Aliás, gente, para que levar, gente? O que que aconteceu lá? Tem alguma coisa lá, produção? Ah, tá. A chuva, né? Tá bom, tá. Tá bom, tá? Ok, eu falei meia dúzia de coisas, mas a produção me corrigiu aqui. Paz, véi. Até o momento já enviaram mais de 80 toneladas de donativo por avião. E mais uma grande quantidade por caminhões. Aqueles caminhões que só poluem o meio ambiente, sabe? Que eles mandam um monte de fumaça tóxica, tá? Me sabe aquele lá. Greta, por favor, Greta. Vem aqui para dar uma olhada no que está acontecendo, porque o mundo está caindo. Não sei mais o que fazer. Eu vou dizer a coisa para vocês, tá bom? E diante de toda essa fake news, falando aí de pessoas ilhadas, pessoas morrendo, corpos boiando. E tem nada disso, gente. Tem nada disso. Mas vocês viram o que aconteceu, gente? Mas tem uma boa notícia no meio disso tudo, tá? A nossa primeira dama, Janjinha. Ela estava assistindo a TV e viu aquela matéria do... 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 Que até meio arrepiado, sabe? Do cavalinho caramelo. Ela clamou para as forças de segurança do governo para que fossem até lá e tirassem ele daquele telhado. Ela ficou com muita dó do bichinho, tá bom? E ela afirma que não sabe como aquele animalzinho foi para lá. Nem eu sei, gente. Mas a nossa equipe apurou para saber como isso aconteceu. E a primeira dama disse que o nosso presidente nem dormiu direito, tá? Ele ficava só pensando naquele cavalinho caramelo. Ele não é fofo, gente. Nosso presidente se preocupa com caramelo, gente. Ai, como eu amo esse canal, gente. Ai, eles são um exemplo de amor ao próximo, né? Afinal, toda vida importa, não é mesmo? Olha, e esse pessoalzinho aí do capitalismo? Deixa eles para lá, tá bom? Vamos se preocupar com o que a Janja falou. Todos os animais, eles importam, tá bom? Amo vocês. Até a próxima. Tchau. Fala, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar. Não esquece que eu estou nessa saga aí de tentar voltar aqui ao canal, tentar produzir o meu conteúdo. Então, eu peço a sua colaboração, tá bom? O meu pix está aparecendo aqui para você ajudar. E também, aqui embaixo está o link do meu curso. Augusto, é isso mesmo. Eu vou fazer um curso ensinando tudo o que a gente faz aqui no canal Hipóteses. Ensinando a fazer roteiro, ensinando a você gravar, editar. Mas, Augusto, isso só para quem quer entrar no YouTube? Não, é para qualquer coisa. Eu vou falar sobre Instagram, vou falar sobre YouTube, vou falar sobre Facebook. Todas as áreas para você ser voz também na internet. É isso mesmo. Eu quero que você também seja como a gente. Voz aqui na internet para que nós possamos aí, cada vez mais, expandir e lutar aí, que é muito importante, tá bom? Augusto, se aplica só para o pessoal que está aqui, que quer entrar na política? Não. Se você da sua igreja quer saber como fazer live, quer saber como editar vídeo, quer saber como criar conteúdo, eu vou te ensinar. Você aí da sua empresa quer crescer aí o seu mercado, expandir o seu mercado, eu vou ensinar como você também entrar ali no Instagram, no Facebook e como você criar conteúdo. É isso mesmo, tá bom? Vou fazer ali algumas mentorias também. Então, se liga só. É só clicar aí. É só você deixar o seu e-mail que eu vou entrar em contato com você para que você possa estar participando aqui do nosso curso, tá bom? E o Pix está aqui na tela para você ajudar com qualquer valor. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.